Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo, acordar cedo e trabalhar Sentir o mesmo ônibus que pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona As luz tão piscando de fogo estucando A lua batiz tem os palcos de branco E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só papo e foguete As luz tão piscando de fogo do seu pão Com bruna e barreira e falta de branco E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só papo e foguete